Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné, boné, boné. Não precisa de sal, ela para o pai só de pênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo um diamante. E as de minha só, ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de guardar uma caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de guardar uma caixinha pra ninguém roubar. Mais forte agora, hein? Já veio, não briguei. Mais forte, vai tomar pra você de pertinho, vai lá. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné, boné, boné. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo um diamante. E as de minha só, ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de guardar uma caixinha. E o melhor é que ela é toda, 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 toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda, toda minha. E o melhor é que ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de guardar uma caixinha. E a gente nunca...